A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Senhor Jesus, enquanto orava ainda hoje, pedindo auxílio e inspiração, uma voz que vertia do mais alto disse-me ao coração. Deus nos criou a fim de que sejamos um templo vivo para o amor sem fim. Um pouso sempre assim de portas para a luz e abertas para o bem, que momento a momento lhe arrecade os tesouros de paz e de bondade para servir sem perguntar a quem. Maria Dolores Aparece numa obra que se intitula Diálogo dos Vivos. De quem é esta obra? E por que nós a escolhemos para o programa de hoje? Primeiro porque se trata de uma obra que comemora este ano 45 anos de publicação e nós desejamos prestar uma singela e carinhosa homenagem aos seus autores, que são vários autores. Em primeiro lugar aparece a figura do médium Francisco Cândido Xavier, que recebia as mensagens. Em segundo lugar aparecem os espíritos comunicantes Emmanuel, André Luiz, Maria Dolores e outros tantos. E aparece em terceiro lugar a figura de um grande escritor espírita, filósofo brasileiro, o saudoso e sempre atual professor José Herculano Pires. E como é que esta obra está organizada? O médium Chico Xavier relatava para Herculano Pires, o irmão Saulo, algumas ocorrências interessantes. Porque Chico Xavier recebia em Uberaba, antes das reuniões, companheiros e companheiras dos mais diferentes lugares. Às vezes de cidades muito distantes, ele recebia com carinho, com atenção, sempre solícito. E eram colocadas as mais diferentes questões, os mais variados assuntos de natureza filosófica, existencial, os problemas humanos, as inquietações e os desafios do ser humano, o sempre presente tema do sofrimento, da dor humana. E às vezes Chico Xavier comparecia a algumas reuniões em outros lugares, nas casas espíritas. Em seguida a esses diálogos, iniciava-se o trabalho mediúnico. Chico Xavier recebia de vários espíritos as mensagens que tratavam desses mesmos assuntos que apareciam nos diálogos, ou nas reuniões públicas, nas palestras, enfim. Ele recebia essas mensagens. E aí o que ele fazia? Ele reunia esse material, encaminhava com alguns comentários, com uma espécie de bilhete, encaminhava para o professor José Herculano Pires, o irmão Saulo, que lia essas mensagens de Maria Dolores, de André Luiz, de Emmanuel, e então tecia os seus comentários, desenvolvendo um aspecto e outro da mensagem mediúnica, contextualizando, fazendo pontes doutrinárias sempre importantes, contextualizando a mensagem. É uma obra assim organizada, amigo ouvinte. Então nós temos uma reunião de esforços, os diálogos sempre presentes, o trabalho mediúnico de Chico Xavier, anotando o pensamento dos espíritos de uma forma fidedigna, e as anotações, os comentários bem oportunos do professor Herculano Pires. É uma obra bem interessante, e na realidade é a quarta obra nesse estilo. A primeira foi lançada em 1972, quase dois anos antes, e se chama Chico Xavier, pede licença. No ano seguinte, na Era do Espírito. No mesmo ano, 1973, Astronautas do Além. E por último, como já dissemos, em 1974, portanto, comemorando este ano, 45 anos de publicação, a obra que estamos apresentando ligeiramente, Diálogo dos Vivos. Nas primeiras páginas, após a mensagem de Emmanuel, que se chama Diálogos Sempre Vivos, escrita no dia 18 de abril de 1974, em Uberaba, por ocasião dos 117 anos de publicação da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Uma mensagem bem importante. Logo depois, o professor Herculano Pires escreveu uma página longa, introdutória, que se chama Os Diálogos da Preparação. Vale a pena ler esse texto, porque ele contextualiza o trabalho mediúnico de uma forma muito oportuna. E ele diz uma coisa importante. Cada mensagem recebida por Chico Xavier é uma resposta às indagações humanas. Não é Chico, nem são os Espíritos que propõem os temas do grande debate. São os homens. As criaturas humanas torturadas por seus dramas, por suas inquietações, por seus desesperos e suas angústias. E ele diz, Os diálogos de Uberaba, diz Herculano Pires, se impõem como preparação do terreno para o alvorecer de uma nova era. Eu considero uma obra excelente, amigo ouvinte, sob vários aspectos. Trata de temas atuais, com muita clareza, com muita sensibilidade, com muita lucidez. E o toque, importante, das reflexões propostas aqui pelo professor Herculano Pires. Essas quatro obras estão organizadas do mesmo modo. E para registrar esses 45 anos de existência de diálogo dos vivos, esses diálogos da preparação, como diz Herculano Pires, eu vou destacar uma mensagem para as nossas considerações. Porque não é possível falar de todos os temas. A propósito, são 32 capítulos. E isto significa 32 temas analisados. E no trabalho de reler esta obra para encontrar um tema que eu considerasse oportuno, tendo em vista a proposta do programa Café Literário, eu me deparo com o capítulo 15, que se chama Um Ponto de Luta. E o amigo ouvinte vai entender a razão que me levou a escolher este capítulo. Chico Xavier, com a sua simplicidade, com a sua clareza, ele escreveu o recado para Herculano Pires. E então, ele diz assim, Passamos algumas horas, antes da nossa reunião habitual, junto de companheiros que vinham de cidades distantes. Isso já me chama a atenção. O gosto que tinha o médium mineiro de receber as pessoas, de trocar ideias, de ouvi-las, de conversar com elas. Ele prossegue. Entre outros assuntos, a renovação íntima foi o tema central. O tema central de nossas conversações. Falávamos de nossos obstáculos, a comparar-nos com os padrões apresentados pela nossa redentora doutrina. Então, Chico prossegue. Sabemos o que devemos fazer. Conhecemos as dificuldades para fazer o que devemos. E na sua humildade, ele escreveu assim, Falo especialmente de mim mesmo. Entretanto, prossegue. Há sempre um ponto de luta. Essa expressão vale a pena nós ouvirmos com cuidado. Entretanto, há sempre um ponto de luta dentro da gente, no qual vemos como é grande o trabalho para se realizar a reforma da vida interior. E concluindo esse bilhete, que já contém explicações muito valiosas, Chico Xavier diz assim, Debatíamos o problema com a sincera disposição de encontrar o melhor meio de acertar com a solução. Quando, então, o horário nos chamou às tarefas da noite. Iniciada a reunião, o Livro dos Espíritos nos ofereceu a questão 660. Concluindo os trabalhos da noite, a poetisa Maria Dolores esteve presente com a página Confissão e Prece. Amigo ouvinte, este é o bilhete de Chico Xavier. Um bilhete carinhoso, um bilhete rico. E não é só uma forma de encaminhar a mensagem. É mais do que isso. É entregar para Herculano Pires um material rico. E, ao mesmo tempo, colocar nesse bilhete o seu toque pessoal, a sua sensibilidade. Aqui, Chico Xavier, o médium, o ser humano, sobretudo, nos fala do diálogo. Com a simplicidade que lhe era característica, própria, ele fala disso. Debatíamos o problema com a sincera disposição de encontrar o melhor meio de acertar com a solução. Ele nos convida a uma reflexão sobre a renovação íntima. O trabalho do autoconhecimento e da transformação interior. E, nesse trabalho sempre desafiador, Chico Xavier, ele próprio, vai usar uma expressão que Herculano Pires, depois, no seu texto, vai retomar e desenvolver. Ele fala do ponto de luta. Porque nós sabemos o que devemos fazer. Entretanto, há sempre um ponto de luta dentro da gente, no qual vemos como é grande o trabalho para se realizar a reforma da vida interior. Amigo ouvinte, você está no programa Café Literário da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes e hoje estamos falando um pouco a respeito da obra Diálogo dos Vivos, Escrita por Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos, e o professor José Herculano Pires. A obra completa, este ano, 45 anos de publicação. E nós estamos tecendo alguns comentários a respeito do capítulo 15, que trata da renovação íntima. Como falamos, Chico Xavier endereça a mensagem por ele recebida mediunicamente, assinada por Maria Dolores. E no seu bilhete, ele usa uma expressão bem curiosa, o ponto de luta. Com isto, o médium mineiro quer dizer, quer se referir às nossas dificuldades pessoais. Todos nós que estamos trilhando o caminho da renovação interior, pelo autoconhecimento, pelo estudo de nós mesmos. Todos nós que tomamos consciência dos nossos padrões de comportamento, os nossos padrões habituais de respostas emocionais, dentro dos mais variados contextos de vida. Todos nós nos deparamos com desafios interiores. E nem sempre nós temos uma consciência plena dessas nossas áreas de sombra, áreas interiores. E Chico Xavier fala claramente disso. São geralmente aqueles temas mais delicados, mais sensíveis dentro de cada um de nós. Cada um tem o seu. Normalmente são questões na área da afetividade, da sexualidade, na área do poder. São as nossas questões mais graves de caráter, os nossos apegos, os nossos impulsos, vícios. Enfim, há uma imensidão de temas pessoais nesse sentido. Como Herculano Pires define, é o lugar secreto em que se concentram, em nosso interior, de maneira aparentemente irredutíveis, os resíduos mais resistentes do nosso passado. É aquele tema que sempre nos desafia. E por isso ele comenta, esse ponto de luta dentro da gente nos faz compreender como é grande o trabalho para se realizar a reforma da vida interior. E após a leitura de O Livro dos Espíritos, na pergunta 660, que trata da prece, a mensagem de Maria Dolores, que é, na verdade, uma prece em forma de poesia, vai falar disso. E eu quero compartilhar com você, querido ouvinte, o conteúdo dessa prece-poesia. Maria Dolores começa assim. Senhor Jesus, enquanto orava ainda hoje, pedindo auxílio e inspiração, uma voz que vertia do mais alto disse-me ao coração, Deus nos criou a fim de que sejamos um templo vivo para o amor sem fim, um pouso sempre assim, de portas para a luz e abertas para o bem, que momento a momento lhe arrecade os tesouros de paz e de bondade para servir, sem perguntar a quem. Essa é a primeira parte, vamos dizer assim, dessa prece-poesia. E aqui Maria Dolores desenvolve, poeticamente, a ideia colocada na pergunta 660 de O Livro dos Espíritos. A prece torna melhor o homem? E os espíritos responderam. Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedindo com sinceridade. E Maria Dolores faz esse pedido com sinceridade. E a prece-poesia, além do pedido, traduz uma resposta. Por isso ela diz, Senhor Jesus, enquanto orava ainda hoje, pedindo auxílio e inspiração, Olha aí, amigo ouvinte, o coração que se abre, a mente que se abre e pede auxílio e inspiração. Porque no trabalho da renovação interior, nós não podemos prescindir de Deus. A tarefa não é exatamente ou exclusivamente psicológica. É uma jornada psicoespiritual, acima de tudo. Então, Amélia Rodrigues registra poeticamente a resposta que recebe do mais alto. E é dessa visão de ser humano, essa visão profunda, que ela fala aqui. Deus nos criou a fim de que sejamos um templo vivo para o amor sem fim. Ela usa aqui a imagem do templo, que é uma construção. É dessa condição essencial do ser humano, que é divina, que ela vai falar. Mas para nós realizarmos esse projeto de um templo vivo para o amor sem fim, sem dúvida que teremos que enfrentar os pontos de luta, os nossos desafios internos. Mas na segunda parte, ela vai mudar o foco, porque ela vai dizer assim, É por isto, Jesus, que te venho rogar. Reconstrói a minha alma pequenina. Aqui ela inicia uma reflexão. Das mais valiosas, amigo ouvinte. É como se raciocinasse assim. Se por um lado, Deus nos criou a fim de que sejamos um templo vivo para o amor sem fim. Veja a importância disso. Se por um lado, Ele nos criou com esse projeto, como é que nós nos percebemos hoje? Em que ponto da estrada da evolução nós nos encontramos? Ela vai responder, É por isto, Jesus, que te venho rogar. Reconstrói a minha alma pequenina. Ela retoma a ideia de construção. É preciso um trabalho de reconstrução interior. Ela prossegue numa reflexão que traduz a mais pura realidade emocional do ser humano na sua trajetória espiritual. Entre a luta que vem e as lutas que se vão, assemelho-me à estreita construção que o caruncho arruína. Eu sei do projeto divino na minha vida. Eu fui criado para as alturas. É como um avião que foi desenhado, projetado para alcançar grandes alturas e vencer distâncias quilométricas. Mas qual é o valor desse avião parado no aeroporto, na pista? Então, nós somos como esse grande avião. Mas ela usa uma outra imagem da construção. Por isso, afirma, Reconstrói a minha alma pequenina. E vai falar da nossa condição. Entre a luta que vem e as lutas que se vão. porque a vida é feita de lutas, não de guerras. Luta no sentido do enfrentamento maduro, consciente. Não é tornar a vida uma guerra. Tornar os nossos problemas psicológicos, emocionais, espirituais uma guerra. Não é disso que ela está falando. Nem caberia. É no sentido, vamos repetir, dos graves enfrentamentos. Assemelho-me entre essas lutas à estreita construção que o caruncho arruína. Você sabe o que é caruncho, amigo ouvinte? É aquele bichinho que dá no pacote de farinha, de arroz, de feijão. Você sabe o tamanho dele, mas ele não é inoperante. Ele realiza alguma coisa, mas é um bichinho frágil. Então, nos percebemos como essa estreita construção que um bichinho pequeno arruína. Olha o poder que ele tem diante das nossas fragilidades. E ela, então, especifica isso poeticamente, metaforicamente, dizendo assim, tão pobre qual me encontro e qual me aceitas. Apresento-te o piso esburacado. Ela não está usando a imagem de uma construção frágil, estreita, com o piso esburacado, as brechas do telhado, as paredes lodosas e imperfeitas. Ela diz, contempla em mim as cargas do recinto atulhado de erros e de enganos, na sucata infeliz de meus dias insanos sobre o imenso pesar dos remorsos que sinto. É grave isto? E ela traduz claramente a alma de muitas criaturas humanas que hoje desfilam nos vários setores da humanidade enfrentando as suas dores, os seus remorsos, mas ao mesmo tempo ela se refere em sentido muito amplo à condição do ser humano. Com todas as suas fragilidades, vulnerabilidades e por isso ela diz, deixa que a dor me alige o peso da amargura e ensina-me Senhor a recebê-la. qual a noite nublada acolhendo uma estrela para fugir da treva em que se desfigura. E diante da dor ela dá um sentido para esse sofrimento e usa uma comparação belíssima. A dor em algum momento vai afastar o peso da amargura. Qual é a comparação que ela faz? Imaginemos uma noite nublada, um céu fechado, escuro, que acolhe uma única estrela e com qual propósito? Para fugir da treva em que se desfigura. Essa estrela que desponta no céu escuro, na noite nublada, é como a dor que muitas vezes nos desperta a consciência para a realidade da vida. Concluindo, ela diz, não importa minha alma a ralar-se esquecida aos golpes da aflição em que me vejo. Poda meu coração, alimpa meu desejo, anseio renovar-me ao ar puro da vida, que me atribule e sofra ante a luz que me alcança, mas que eu seja contigo e sempre em ti, Senhor, um canteiro de paz no campo da esperança, um refúgio de fé e uma benção de amor. É de grande beleza poética e espiritual as palavras de Amélia Rodrigues, nos convidando a essa reflexão no atual estágio em que nos encontramos na nossa caminhada, no nosso roteiro de desenvolvimento espiritual. Confissão e Prece de Maria Dolores e isto me fez recordar, amigo ouvinte, de uma prece também em forma de poesia de Tereza de Ávila, quando diz nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, somente Deus não passa, a paciência tudo alcança, quem tem a Deus, nada lhe falta, só Deus basta. Amigo ouvinte, estamos registrando os 45 anos da obra Diálogos dos Vivos de Chico Xavier, Espíritos Diversos e Herculano Pires. Em outro programa vamos apresentar os comentários de Herculano Pires a respeito dessa prece em forma de poesia. Aqui nos despedimos, desejando a você muita paz. Segue o WhatsApp do programa para as suas mensagens. 221-98815-1965. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. de Herculano Minha Pá Pá Minha